Senhores, esse assunto deve render ainda e muito, não é isso, Ju? Boa noite. Muito provavelmente boa noite para você, boa noite também para o Vitor. Num ponto muito interessante, Leandro, que é a questão de Bolsonaro poder de alguma forma ser beneficiado até pelo que decidiu o Tribunal de Contas da União. Como bem explicou a Gabriela, o entendimento ali foi a partir do que votou, o que colocou ali para os ministros, Jorge Oliveira. E ele quase que ignorou o fato do presidente, ou não considerou esse fato, do presidente Lula ter recebido esse relógio antes da disposição e das regras que fizeram com que Bolsonaro não considerasse, que os itens que recebeu Bolsonaro não fossem considerados personalismos. Quando isso é desconsiderado, há um entendimento ali entre os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro de que sim, um outro julgamento poderia inclusive beneficiá-lo, fazer com que ele também pudesse ficar com as joias, como foi decidido agora para o presidente Lula. Agora, esse é um ponto que a gente vai ver ser discutido mais à frente, provavelmente num outro julgamento ou numa manifestação da defesa do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. O fato é que hoje deu munição esse julgamento para uma parcela ali da oposição que estava sustentando o fato, ou pelo menos essa narrativa, essa fala, essa justificativa, de que o ex-presidente está sofrendo uma perseguição política. Então, estavam observando esse julgamento no Tribunal de Contas da União de forma muito atenciosa. Por quê? Bolsonaro vai precisar se defender de alguma forma, porque está ali sendo alvo das investigações sobre as joias sauditas. E a oposição vê nesse julgamento um ponto que pode colocar essa narrativa como verdadeira, de que Bolsonaro, na verdade, está sendo perseguido politicamente e que o ex-presidente Lula também tem joias e presentes recebidos. E, por isso, há uma falta de equilíbrio no tratamento entre as joias recebidas pelo ex-presidente e esse relógio recebido pelo presidente Lula. Essa justificativa, Leandro, não é de agora. A oposição já havia falando isso desde que essa operação e essa investigação começou, de que ele está sendo perseguido politicamente, que Bolsonaro não deveria ser alvo das investigações da Polícia Federal sobre as joias sauditas. Agora a gente precisa acompanhar realmente se vai haver uma outra decisão do Tribunal de Contas da União, uma reavaliação sobre a questão do ex-presidente Jair Bolsonaro.